E ontem o governo publicou na sua página do Facebook o projeto para este novo liceu da capital que vai ser edificado no Taiti. O liceu vai ter três pisos e 30 salas de aula. O antigo liceu vai funcionar até que a construção da nova escola esteja concluída. Segundo o comunicado publicado na página oficial do governo no Facebook, o processo da venda de terreno não é de hoje. Foi socializado em tempos com a direção do liceu, com a associação local Black Panthers, sempre com o envolvimento da Câmara Municipal da Praia e do governo, o que culminou com a escolha da Zona Nobre de Taiti para a localização do novo liceu, atrás da estátua de Amílcar Cabral, bem perto da Biblioteca Nacional e do Auditório Jorge Barbosa. O projeto que foi partilhado tem uma área de 4.218 metros quadrados, 30 salas de aula, espaços de lazer, no qual serão construídos um polidesportivo de 1.192 metros quadrados, parque de estacionamento para 14 viaturas, entre outras valências, destaca o governo. A relocalização do liceu Cónigo Jacinto permite vocacioná-lo para aquilo que é o ensino secundário, ou seja, receber apenas alunos do nono até o décimo segundo ano. Ainda segundo o governo, a relocalização do liceu vai permitir redimensionar a rede educativa na zona da Várzea e Terra Branca, onde vão ser requalificadas e ampliadas três escolas do ensino básico, uma na Várzea e duas na Terra Branca, transformando-as em complexos educativos que possam receber alunos do primeiro ao oitavo ano de escolaridade, passando estes a frequentar um estabelecimento de ensino na sua zona de residência. Este é um processo que pode demorar no mínimo dois anos, concluiu o governo. O liceu Cónigo Jacinto alberga cerca de 1.800 alunos, de sétimo ao décimo segundo ano, 110 professores e 20 funcionários. O governo, através de uma portaria conjunta dos Ministérios das Finanças e dos Negócios Estrangeiros, anunciou no dia 6 de maio, no Boletim Oficial, a autorização da venda dos cerca de 12 mil metros quadrados, onde está construída aquela escola secundária para a construção da futura Embaixada dos Estados Unidos da América. Pela venda, o Estado vai arrecadar 5 milhões e 800 mil dólares.